Está vendo? Está vendo! Posso ouvi-los? Estamos cercados! Isso não tem fim! Onde está a Ikatia? Você precisa entender! Não tem como fugir! Silencie o vazio! Finalmente! Ele esperou a escuridão! O vazio! Ele rasteja em mim! Eu resisti! Resisti! Ei, Docs! Onde você está? Eu estou te abençoando! Eu estou te abençoando! Obrigado.